Olá, queridos amigos e amigas de Montes Claros, essa cidade que eu tanto amo. Eu, Eros Biondini, venho com muito carinho até você para dizer do meu total apoio à nossa querida Carol, Caroline Figueiredo, para vereadora em Montes Claros. Na minha concepção, o melhor nome que nós temos para a nossa cidade, para ser a nossa representante. Ela tem o perfil ideal que buscamos em alguém que queira nos representar. Por quê? Comunga dos nossos princípios e dos nossos valores cristãos. Uma das pessoas mais sinceras que eu já vi no seu propósito de servir, na vocação de doar a vida pelo próximo. Uma das pessoas mais firmes em defender os nossos princípios e valores. Por isso eu quero te pedir, vote 55038 em Montes Claros. Será o voto mais bem dado que você já deu até hoje. E vamos colocar a Carol como uma das mais bem votadas de Montes Claros nessas eleições. Que Deus continue nos abençoando e nos iluminando nessa nossa caminhada de Deus, de fé, caminhada pelo bem.